Quando o que você faz depende das marés? Cedo ou tarde, você vai ter problemas. A beleza e a força dos mares do Alasca são inegáveis. Com um total de cinco corpos de água adjacentes, as águas do Alasca já provocaram um naufrágio de navios de 195 toneladas em minutos. De fato, entre 2000 e 2011, houve no Alasca 127 naufrágios e 61 vidas perdidas no mar. Hoje vamos sair aqui do cais, rumo à Ilha Shelter, para a gente levar a madeira para o local da obra. Mas hoje o mar está calmo. E o capitão Paul Eltsin aproveita para ir à obra de Dave e Hans na Ilha Shelter. Daqui a uns 30 minutos, a praia vai receber umas 20 toneladas de toras e a gente precisa abrir espaço e organizar tudo para deixar na ordem certa para quando a gente for construir o chalé. Esse é o grande momento. É a hora da verdade. A carga contém as toras externas montadas por encaixe, revestimento e as vigas para o telhado do chalé de 78 metros e também para um quarto do Steve, o melhor amigo dos construtores. Olha só, eu quero todas as tábuas bem ali. É muita coisa. Reparou que dá uns 800 metros corridos de toras? Cada um dos 15 fardos que são entregues pesa em média uma tonelada e meia. O trator de Dave e Hans só carrega até 225 quilos. A gente não tem como carregar o fardo inteiro. Ele é muito pesado para o nosso trator. Se tiver algum item que a gente precise no meio de algum dos fardos, a gente vai ter que gastar tempo e energia que a gente não queria gastar nesse momento. A gente devia usar antes o material que está na parte mais distante da praia. A gente tem que ser rápido para poder usar o ponto máximo da maré quando a água não entra e nem sai. Aí vem a equipe. É bom a gente trabalhar. A maré está alta, mas a água está começando a recuar. É um jogo envolvendo as marés. O barco vai entrar na maré alta e a gente precisa descarregar tudo antes que a maré baixe. Se a gente não descarregar na maré alta, o barco vai encalhar na praia e vamos ficar ilhados aqui. O que deixaria o Paul bem irritado, eu acho. Eu preciso comprar um desses para mim. Isso é demais. É, você devia comprar um, Estilo. Estou falando sério. O preço de uma empilhadeira como essa é alto, mais de 30 mil dólares. Mas ela faz em uma hora o que o mini trator de Dave Hans levaria dias para fazer. Se você comprar uma, a gente usar na sua obra. A gente vai pôr a estrutura aqui. E as toras vão ficar daquele lado. Beleza. A primeira carga está a caminho e eu não estou tendo que carregar nada, o que é muito bom. Pega um pouco mais. Está ótimo aí. É o primeiro passo para eu ter o chalé dos meus sonhos. A primeira parte da casa. 570 quilômetros a noroeste, nas montanhas Wrangel, Adam Chappett e seus irmãos já levantaram as duas primeiras fileiras de toras da cabana de 36 metros quadrados da família. Eu decidi fazer um projeto mais tradicional para a cabana, estilo caçador. Ela vai ter uma varanda coberta e telhado com inclinação baixa. As cabanas estilo caçador geralmente só tem um quarto. Adam quer que sua cabana seja usada por várias gerações futuras da família. Então, ela vai ter dois quartos e um mezanino para servir de dormitório extra. Cabanas de um quarto são boas para uma ou duas pessoas. Eu vou fazer uma parede divisória de toras por dentro, que vai ser encaixada nas paredes externas. Entalhar cada tora para fazer um encaixe preciso na tora inferior também garante que a cabana vá resistir ao clima extremo do Alasca. Eu uso essa técnica de entalhe para as toras ficarem firmes e bem encaixadas. Para fechar a lacuna, é preciso usar o compasso em toda a extensão das toras e ir marcando as áreas que precisam ser retiradas. Aí a gente corta fora o que está dentro dessa linha, o que vai resultar no formato natural das duas toras juntas. Aqui vai dar 13 centímetros. É uma arte antiga que Adam estuda há mais de 15 anos. Perfeito. Agora é só apertar. A técnica do compasso tem fundamentos bem simples. A gente tem que ser bem esperto e ficar bem atento para conseguir acompanhar com os olhos as duas hastes e a ponta do marcador ao mesmo tempo. Não há margem para erro. É isso aí. Se você erra a mão, não tem como consertar depois. A linha tem que ficar perfeita. Caso contrário, a solução é jogar a tora fora e recomeçar. E se o encaixe das toras não for perfeito? Um dia você acorda no inverno e as suas botas vão estar grudadas no chão. E a água da chaleira vai estar congelada. E vai ter esquilo dormindo com você na cama. É essencial fazer o encaixe certinho. Feito o processo, é hora de cortar parte da tora. E as marcas do entalhe. Agora sim. Beleza, hora do formão. Usar o formão é essencial. Pedaços de madeira podem saltar na hora de serrar, se eles não forem extraídos com o formão. Agora a gente vai finalizar as laterais e depois encaixar na parte entalhada. Se tiver feito direitinho, o encaixe vai sair perfeito. O construtor Mike Williams e sua esposa Paula estão colhendo as peônias que conseguiram salvar do calor que bateu o recorte. Isso me deixa muito triste. Essas aqui morreram por causa da seca. A gente estava passando 16 horas por dia cuidando das flores. Não avançamos muito na obra. Mike está construindo um chalé de 35 metros quadrados com toras em D, que vai ter varandas na frente e nos fundos. Ele vai fazer o chalé para hospedar seus funcionários. Até agora, ele limpou o terreno. Marcou o perímetro. Legal, 10 metros e 30. E moldou as 15 sapatas da fundação. A fundação é de 4,80 por 10,30. O telhado vai ter 11 metros. A gente vai ter um beiral de uns 30 centímetros nas varandas. É, está ficando bom. Agora é hora do cimento. Esse é um exemplo do que está acontecendo aqui. Do que vamos preencher com concreto. Depois que a gente despejar o concreto e ele secar, vamos ter uma plataforma sólida onde apoiar as colunas. Mas assim que o filho e o cunhado de Mike começam a misturar areia e água... Tem um avião vindo hoje pegar as flores. Se eles não saírem daqui hoje, a gente fica no prejuízo. A gente sempre procura enviar as flores para os nossos revendedores, para os floricultores, em até 24 horas. E já faz 72 horas, desde a refrigeração até o desabrochar das flores. Então elas têm que sair logo daqui. Eu vou pegar as flores e levar lá para o avião para serem transportadas ainda hoje. Tem umas 45 aqui. Só nessas duas caixas que eu estou carregando tem cerca de 2.500 dólares em flores. Vamos tentar agilizar o transporte para elas não esquentarem demais. Depois que elas saem do freezer, é preciso ser rápido. Olha, a maioria delas já foi. É um alívio mandar as flores. A correria foi grande, mas no fim deu tudo certo. Agora a gente tem tempo para voltar à construção. 950 quilômetros a sudeste, na ilha Shelter. Hans, é o seguinte, você tem que descer lá para conferir o que está escrito no fardo. Pode ser? Tá. O trabalho de organizar as mais de 20 toneladas de madeira está deixando Dave e Hans de cabelos em pé. A gente acha que está pronto, mas não dá para saber o que vai acontecer. Ei, Dave, madeiramento. Eu acho que a gente vai ter que fazer duas pilhas, está meio ruim isso aqui. Tem uns 5 metros aqui, eu acho que dá para ir um pouco mais para lá. Com a remessa de hoje, a equipe finalmente pode terminar o madeiramento do chalé de 78 metros quadrados. São tábuas de 15 por 20 por 25. Só tem madeira aí. Ô, Paul, eu acho que aí está excelente. Posso descer? Pode. A estrutura do piso do chalé será feita com tábuas ou barrotes de abeto. Cada uma terá 3 metros e será conectada a uma viga no centro e depois continuará por mais 3 metros. Eu vou fazer duas pilhas de madeira. Duas pilhas? Isso, porque são várias. Vai colocar por cima deste? Não sei se eu vou deixar tão alto. É melhor começar uma segunda fileira aqui. Aqui? É, não esquece dos caibros embaixo. Beleza, vamos fazer isso então. Legal. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?